Boa noite a todos, autoridade presente, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega de medalha tiradente. Eu quero chamar, para fazer parte da mesa, o delegado titular da 125 Delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Aldeia, o doutor Milton Siqueira. Bom, doutor. Chamar também o doutor Jadson Bezerra, advogado. A major bombeiro, Raquel Cristina. A cabo da Polícia Militar, Débora da Costa. E o meu amigo pessoal, o inspetor de Polícia Civil, o inspetor de Polícia Penal, Gabriel Barbosa. Carinhosamente chamado de Salles. Está arrumadinho, bonitinho, cara. Eu vou pedir a todos para ficarmos de pé, para ouvir o hino nacional. Bom, vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou o Gabriel Barbosa Salles, inspetor de Polícia Penal, formado em Administração e Gestão Ambiental. Tenho 24 anos de serviço público, iniciei minha carreira na Marinha do Brasil, onde servi por mais de 3 anos como fuzileiro naval. Logo em seguida, ingressei na briosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde fiquei por quase 15 anos. Hoje, sou inspetor de Polícia Penal. Sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui hoje, recebendo a maior honraria desta Casa Legislativa, a Medalha Tiradentes. Foi grande a surpresa e a alegria que me provocou ser contemplado por tal honraria. Não poderia fugir assim de início, de agradecer ao grande arquiteto do universo, que é Deus, por permitir que eu recebesse essa medalha, nessa data muito especial para mim, pois hoje, completo 43 anos de vida. Agradeço aos meus pais, Juscelino Curte Salles e Magna Marbosa Salles, por seus ensinamentos e princípios que me deram e que me nortearam a vida inteira. Minha eterna gratidão. Tenho certeza que estão orgulhosos e felizes. Eles não puderam comparecer, pois estão em Portugal, mas estão assistindo pela internet. Continuo a agradecer aos meus irmãos, Alexandre, Monique e Felipe, pelo apoio incondicional em todos os momentos, e aos meus filhos, Beatriz Salles e Gabriel Salles, por serem a minha inspiração de vida, fonte inesgotável de orgulho e razão maior do meu viver. Ao meu amigo e deputado Marcos Abraão, um agradecimento muito especial. A uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo, que com sua coragem, determinação e ousadia me faz acreditar em novos desafios e que nossa amizade cresça a cada dia. Abraão, minha eterna gratidão, pois você é o responsável direto pela medalha de Tiradentes com que eu fui agraciado. É com profunda gratidão que garanto que este dia e esta medalha estarão sempre no meu coração. Não poderia também deixar de fazer o agradecimento especial à minha namorada e futura esposa, Vanessa Schumacher, uma excelente profissional e maravilhosa namorada, que usando de sua excessiva bondade indicou o meu nome para que eu pudesse receber esta medalha. Obrigado por você existir. Te amo. Também agradeço ao presidente de todos, que deixaram seus compromissos e o merecido descanso para estarem aqui. Agradeço aos que não puderam comparecer, mas que sempre estiveram torcendo e lutando pelo meu crescimento pessoal e profissional. Quero agradecer também a presença de um grande amigo, dois grandes amigos que estão aqui presentes, o Coronel José Maurício Padone, obrigado, e Teste Souza Barradas. e todos os amigos da Elerge, que a gente faz pós-juntos, que vieram aqui presenciar esse momento. Então, para finalizar, sinto-me honrado e abençoado e profundamente emocionado por receber esta honraria. Considero esse momento um dos mais importantes, marcantes e inesquecíveis de minha trajetória. Muito obrigado. 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 Quero dizer a você, Salles, que você é um grande amigo. É nos momentos difíceis que nós conhecemos realmente as pessoas. É no momento difícil que nós sabemos quem é quem. que quando você está fazendo festa, que está num momento bom da sua vida e tudo mais, muitas pessoas chegam e você não tem como separar o joio do trigo. Mas quando você está num momento difícil, que você está passando por uma etapa ruim da tua vida e que algumas pessoas chegam perto para te ajudar, para compartilhar e dividir com você esse tempo ruim, ali que você acaba descobrindo realmente quem são os grandes amigos. E você chegou na minha vida num momento difícil, e um grande homem, um amigo leal, e não tenha dúvida que você é merecedor dessa honraria. Não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho a certeza de que estou dando a medalha para a pessoa certa, para um homem bacana, valoroso e um grande amigo. Quero agradecer aqui a presença do meu amigo e irmão, o Coronel Padrone. Quantas e quantas vezes trabalhamos nessa polícia militar, e o Coronel sempre achando que andava mais de moto do que eu, mas até hoje eu tenho que dizer que... Certo, Coronel? Vamos continuar nessa aí. Um abraço, bom te ver aqui, estou feliz. Bom, vamos dar seguimento. Eu quero convidar para receber a medalha, a cabo da Polícia Militar, Débora da Costa Ferreira. Obrigada. 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 A honraria mais importante da casa é agradecer ao deputado Marcos Abraão por ter proporcionado, proposto o meu nome para receber tão honrada em monagem. A Deus, porque me colocou aqui, a minha família, que é a minha base. Muito obrigada. Aqui eu represento com muita alegria os policiais militares que merecem essa medalha. Muito obrigada. Eu quero frisar aqui o meu carinho pela cabo Débora, que é minha colega de patente. E a emoção não é só sua, não, Débora. É minha também em saber que, ao longo desses 20 anos de mandato, eu tenho homenageado aqui vários policiais militares, delegados, inspetores, enfim, uma grande parte da sociedade carioca e por pessoas que fazem por merecer. Vejo aqui a família linda que você tem, seu marido também sempre à frente disso tudo, compartilhando essa vida dura que é da polícia militar, do policial militar. E esse grande amigo Paulinho, carinhosamente eu chamo de Paulinho dos Balões, que me acompanha há 20 anos também, que é amigo da família, e nós sabemos, não é, Paulinho, da dificuldade que é hoje ser policial militar, estar nessas ruas violentas, enfim, protegendo as nossas famílias, protegendo a sociedade carioca. Obrigado a você, Débora, por tudo. Dando prosseguimento, eu quero chamar para ser agraciada a major bombeiro Raquel Cristina. Obrigado. 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 Na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Marcos Abraão, presidente desta sessão solene, gostaria de saudar todas as autoridades que compõem a mesa de honra e também as autoridades civis e militares aqui presentes. Inicio minha fala pedindo a proteção de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Que tenhamos uma noite abençoada, mas não só uma noite, um final de ano de muita paz e esperança. Excelentíssimo senhor deputado, este ano não está sendo um ano muito fácil para mim, pois perdi uma das pessoas que eu mais amava na vida. Minha querida vovó Glória, que não posso deixar de citar. Eu gostaria de agradecer, deputado, do fundo do meu coração, pois tamanha honraria está sendo como um bálsamo para mim neste momento. Muito obrigada, deputado Marcos Abraão. Sigo agradecendo a minha família, que é a minha base, que é a minha força, que estão comigo em todos os momentos. Mas como sou uma pessoa muito abençoada, não tenho apenas a família de sangue, tenho uma grande família de coração, que são os meus amigos, que estão comigo em todos os momentos, nos difíceis e nos bons e nos difíceis. Interpreto também a medalha que agora recebo como uma homenagem que a Assembleia Legislativa do Rio presta através da minha pessoa a todos os meus irmãos de farda. Farda esta que visto há 22 anos, quase 23, que tenho muito amor e orgulho. Não poderia deixar de agradecer ao Coronel Leandro Monteiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Finalizo a minha fala falando mais uma vez de Deus, um pedaço da Bíblia que norteia a minha vida. Entrego meu caminho ao Senhor, confio nele e ele tudo fará. Boa noite. Boa noite. Eu quero deixar também aqui uma pequena palavra para todos esses valorosos profissionais que tomam conta da nossa vida, tomam todo momento nessa dificuldade que nós passamos aí, e quando acontece qualquer coisa, a primeira coisa que nós fazemos é chamar o bombeiro. E a tranquilidade que nos dá saber que nós temos essa valorosa corporação, sempre dando apoio, sempre nos protegendo em momentos difíceis. Já passamos por tantos momentos aí catastróficos em nosso estado, lá em Friburgo mesmo, há pouco tempo, nós vimos o trabalho que o Corpo de Bombeiro efetuou em Niterói, no Morro do Bumba, enfim, em todos os lugares. Nós temos que respeitar, valorizar e estar sempre próximo ao Corpo de Bombeiro, a todos esses valorosos profissionais que tomam conta aí de nossas vidas, que estão sempre em momentos difíceis, nos dando esse apoio. Obrigado pelo carinho, obrigado, major, que Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família, e que, com certeza, sabemos que a sua querida avózinha está ao lado de Deus. Não tenha dúvida disso. Dando seguimento, quero chamar o amigo para receber a medalha, o doutor Jardison Bezerra. Vamos lá? Obrigado. 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 Boa noite a todos, a todas e a todes que aqui estão presentes. É com muita honra, respeito e admiração que inicio agradecendo aquele que dá trabalho, o nobre deputado Marcos Abraão, e aos seus pares que deliberaram e aprovaram a entrega dessa honraria à minha concedida hoje. e também todas as pessoas responsáveis pelos bastidores dessa cerimônia, nós sabemos que todos eles também são corresponsáveis por esse evento. agradeço a grande amiga empresária que, entre os cuidados do Ricardinho, cuidou para que eu pudesse aqui estar, sendo homenageado, Juliana Rosa. especial agradecimento à minha mãe e aos meus familiares que aqui estão, à minha esposa, Priscila Martinez, e gostaria, senhor deputado, de frisar que aqui presente temos hoje representantes plural de várias áreas da sociedade do estado do Rio de Janeiro, para justamente comprovar a importância dessa honraria que está sendo dada. hoje temos aqui presente um representante do Ógimo, que é o órgão gestor de mão de obra do esporte do Rio de Janeiro, Ricardo Salles, a quem eu agradeço a presença. temos aqui a Federação Olímpica de Taekwondo, a presença aqui do presidente, o Grão-Mestre Jung Ho Kim. temos aqui representante do CREA, Conselho Regional de Engenharia, eu já passei por lá como procurador. temos aqui também representante do Conselho Regional dos Técnicos do Rio de Janeiro, que representa uma categoria de mais de 150 mil profissionais só no estado do Rio de Janeiro. temos meus colegas da UAB. temos aqui um grande amigo que é da Receita Federal, apesar de estar aposentado, mas trilhou durante muito tempo o trabalho e toda a honra que ele me dá e está aqui presente. temos representantes de várias personalidades do estado, do município de Itaboraí, também fui procurador lá naquele município, na época do Comperge. foi um trabalho árduo, um trabalho que me motivou em exercer cada vez mais esse trabalho como advogado. Isso para demonstrar que a jornada que tirei até aqui contei com aprendizado e companheirismo de todos que aqui estão presentes e outros que não puderam ouvir. Gostaria também de deixar uma mensagem, já aproveitando o espírito natalino, que é preciso que amar como se houvesse amanhã. A pandemia que me impactou muito, me demonstrou, me mostrou isso, o quão importante você amar aquele que está ao seu lado, aquele seu próximo, aquele ente querido, a cada dia, a cada hora. Fique com Deus e muitíssimo obrigado por esse reconhecimento. Por fim, espero que todos vocês tenham um ótimo Natal ao lado dos seus familiares. Muito obrigado, boa noite. Agradeço a presença de todos esses representantes, que o meu amigo Jardson acabou de falar aqui e todos. e dizer, irmão, que a importância dos advogados em nossa vida. Às vezes nós desaborrecemos um pouquinho com eles, porque quando estão contra, é uma pedra no sapato. Mas quando a gente está num sufoco, a gente é a primeira coisa que fala, não assina, não compra, não venda, não faça nada sem antes falar com o senhor advogado. E você pode ter certeza que eu levo isso ao pé da letra. Não faço nada sem antes consultar o advogado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você tem feito. Obrigado por esses amigos fantásticos que você tem aí, que é o Ricardo, a Juliana, que estão sempre ao seu lado, estão sempre aí caminhando com você. Obrigado aí por tudo que você tem feito, não só por Itaboraí, pelo Rio de Janeiro, mas para todas as pessoas que lhe procuram. Obrigado pelo carinho. Agora vamos convidar para receber a medalha o meu amigo, o meu irmão, o doutor Milton Siqueira, delegado de Polícia Civil. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Excelentíssimo senhor deputado Marcos Abraão, todos aqui presentes, autoridades, pessoas que comigo receberam essa grande comenda, minha família, minha esposa, meu filho, minha nora que carrega uma netinha, estou muito feliz. Boa noite a todos. Essa, sinceramente, para mim é uma honra muito grande quando eu recebo uma comenda em face do trabalho que eu já exerço há 37 anos como funcionário público estadual, 14 anos como detetive e 23, 24 anos como delegado. E você receber uma comenda dessa importância, exercendo o trabalho que você ama, exercendo o trabalho que você ama, que você faz com tanto carinho, há já muitos anos, amparado pela família, minha esposa aqui presente, que já está comigo há 38 anos, 38? 38 anos. É maravilhoso, é maravilhoso participar do momento tão importante com a família. E não posso deixar de mencionar também todos os policiais que sempre trabalharam comigo, se dedicaram pelo fato de eu, por 14 anos, ter sido detetive. Comecei na carreira policial por baixo, como detetive, então, depois que eu passei para delegado, eu tenho memória. Então, essa memória que eu tenho, que não permite que eu faça com os policiais o que eu não gostava que os delegados fizessem comigo quando policial eu era, quando eu era detetive. Então, esse relativo sucesso que eu tenho com os policiais é que me ajudam, que servem de supedâneo para que eu consiga bons trabalhos ao longo da minha carreira. Já participei de prisões importantes, elucidei diversos crimes que elevaram o meu nome dentro da instituição. Então, isso para mim é muito importante. Agradeço imensamente ao deputado de dar esse reconhecimento para mim, na frente da minha família, dos meus filhos. E muito obrigado a todos aqui presentes. É uma honra, honra muito grande estar aqui. Obrigado. Eu, aos longos anos que eu trabalhei na Polícia Militar, nós sempre tivemos a parceria com a Polícia Civil. E não me lembro de ter tido problema nenhum. Sabemos da dificuldade que é, doutor, ser delegado e estar à frente de uma delegacia, não só comandando, mas também tendo que analisar tudo aquilo que chega na sua delegacia, ver o que é acontecendo. Porque ali é onde começa tudo. Ali, se for alguma coisa mal feita, ali você acaba estragando a vida de uma pessoa. Ou não deixando de atender. E é muito importante estar aqui frisando o trabalho da Polícia Civil, o trabalho que nós sabemos da dificuldade que é, há muitos anos, sofrendo com a falta de investimento, falta de material humano. Enfim, ultimamente tem até melhorado um pouco, depois de alguns anos para cá, mas ainda não é o suficiente. Aquilo que nós precisamos, aquilo que realmente nós temos que ter, para que o policial civil possa dar o prosseguimento às suas investigações. Mas é com muito orgulho, com muito prazer, que eu hoje, homenageando o senhor, homenageio também toda a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado por tudo. Eu quero finalizar, e geralmente eu faço assim, que quando há o cerimonial, a banda de música toca e depois a gente encerra. Eu gosto de fazer o contrário, mas antes de encerrar, eu quero agradecer a banda da Polícia Militar, que está sempre aqui, meus amigos, que estão sempre nos prestigiando, com essa banda maravilhosa, a Polícia Militar aí, se destacando sempre. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e tudo. Eu vou encerrar a sessão, e enquanto a gente está aqui no encerramento, pedi a vocês que toquem o nosso hino da Polícia Militar, essa coisa que até hoje eu me emociono em ouvir. Deixo aqui o meu abraço a todos, um final de ano maravilhoso, que todos vocês tenham sucesso em 2023, que consigam almejar tudo aquilo que vocês desejam, e se não conseguiram, no ano 2022, a única coisa que nós não podemos perder é a esperança. A esperança é que nos movem, a esperança é que nos dá a fé, a esperança é que nos fazem continuar trilhando o nosso caminho. A todos vocês, o meu boa noite, um grande abraço, e Marcos Abrão, esse o nome da trabalho. Dou por encerrado a sessão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto